Além de líder, ele está imune com 900 votos da melhor fantasia da nossa festa fantasy. Ele ganhou hoje, como vocês puderam acompanhar, a liderança vai poder indicar uma pessoa e também ele está imune para a votação. Então, nesse paredão, ele já vai não, ele não mais vai participar. Nem pode ser votado, mas vai indicar uma pessoa ao paredão. Dos que estão aqui, olhe para a cara deles. Negono já está no paredão. Quem é que você, com dor no peito, mas colocaria no paredão desses que estão aqui, Mocê? Rapaz, vou botar o meu fera aqui, Carlinhos. Carlinhos, então, foi escolhido, volto para lá, Mocê. Carlinhos foi escolhido por Mocê. Carlinhos foi escolhido por Mocê. Para o paredão, já está aqui a Negona. Nós vamos já voltar para eles poderem pedir o voto a vocês, porque agora é hora da votação da casa. Então, vocês vão escolher o terceiro integrante do paredão. Voltamos já. Big Body Brasil. Eu vou votar em Teisiane, porque desde o início, do começo, não sei se é porque eu canto e ela também, aí já causou uma certa repálida ali no começo, mas eu quero mostrar para ela que não é assim, que ela está errada, né? E que faz parte do jogo, né? Então, meu voto vai para ela. Boa noite. Hoje meu voto vai em Natalício. Não porque eu tenho nada contra ele, é porque esse aqui é um jogo e todo mundo tem que jogar e todo mundo tem que se livrar do paredão. Então, meu voto nele por causa disso, porque eu quero me livrar do paredão. Meu voto hoje é em Natalício. Eu votaria em Deisiane, porque eu quero que ela fique comigo, no paredão. Boa noite a todos. Meu voto hoje vai em Natalício por estratégia de jogo mesmo. Como ele está muito forte, quero ver até onde ele vai. Bem, hoje eu vou votar em Deisiane, porque ela não foi nem uma vez ainda ao paredão e é só por afinidade e estratégia de jogo mesmo, mas nada contra. Mas hoje eu vou votar ela. Vou votar nela. Boa noite e meu voto é para Deisiane. É questão da afinidade mesmo. Ela está muito se errada comigo, então vamos ver quem é bom. E agora eu quero te convidar... Negona, venha. Você que foi a primeira a entrar no paredão. Está aqui com a Negona. Negona, peça o voto e diga por que você tem que continuar na casa. Pode ficar à vontade. Eu, quem estiver em casa, peço um voto de agradecimento. Vote em mim. Me siga, quem puder. Porque eu quero continuar na casa, junto com meus amigos. Volto para lá. Deisiane, venha. Mesma coisa, por quê? Eu estou virada na giraia aqui, gente. Eu não acredito no que está acontecendo. Eu estou lidando com uma adiossa. Quatro votos eu recebi. Tem condição de um negócio desse. Tudo falso. Tudo falso, esses meus amigos. Menos mocego. Menos mumu. Por isso que eu amo você, mocego. Agora eu peço o voto. E Márcio. Gente, quem puder votar em mim para eu ficar na casa, eu agradeço. Curto em minha foto muito. Muitas curtidas, porque eu quero ficar. Eu quero ganhar esse Big Body. Volte lá. Agora, Carlitos. Carlos Brito. Por que, Carlitos? O pessoal tem que votar em você. Por que você deveria ficar? Quero pedir a minha família, meus amigos, meus colegas de trabalho, que curta a minha foto. Eu quero continuar na casa. Foi pouco tempo. Ainda tem muita coisa. Muita diversão para levar para vocês. Então, curta aí a minha foto para eu continuar. Esse foi mais um Big Body Brasil. Obrigado pela sua audiência. E até mais na semana, quando nós vamos votar com o quarto do líder e com o castigo. Até mais, Brasil.